Olá meninas e meninos, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 7 dicas para o seu cabelo crescer mais saudável Então se você quer continuar assistindo esse vídeo, então vem comigo E a primeira dica é massagear o cabelo com os dedos Gente, corta esse negócio de massagear o cabelo com as unhas, porque ele não faz bem pro cabelo E também tem bactérias nas unhas, então corta, não faz bem A segunda dica é se alimentar bem Gente, não adianta você querer seu cabelo lindo, maravilhoso, perfeito, saudável, se não tem uma alimentação boa Então pra ter seu cabelo assim, bonito, saudável, maravilhoso Então você tem que ter uma alimentação muito boa Não comer só biscoito, saguadinho, essas coisas, tá gente? Então sempre comer coisas saudáveis pra ter uma alimentação boa Tem que comer frutos, legumes, essas coisas A terceira dica é não lavar o cabelo com água quente Gente, eu não sei ainda o porquê não lavar o cabelo com água quente Só sei que não é bom Só sei que quando eu lavo meu cabelo com água quente eu acho que ele seco Acho que ele fica horrível Então não, gente Então sempre lavar o cabelo com água fria A quarta dica é hidratar o cabelo uma vez por semana Gente, é sempre bom você hidratar seu cabelo uma vez por semana, tá? Então faça isso toda vez Toda semana E a quinta dica é beber bastante água, tá gente? Porque a água também é muito saudável e faz muito bem pro cabelo A sexta dica é evitar o uso de secador e chapinha Gente, assim, não parar de usar secador e chapinha, entendeu? Mas evitar mais e parar um pouco mais de usar secador e chapinha Deixe seu cabelo secar naturalmente e tal, gente Porque é bom seu cabelo também secar naturalmente Então, às vezes, assim, deixe seu cabelo secar naturalmente E não evite, né, usar secador e chapinha Porque, assim, deixe seu cabelo ressecado, danificado Então, evite um pouco mais Só assim, seu cabelo vai crescer mais saudável e tal E a sétima dica, que é a última Não corte seu cabelo Gente, tem muitas pessoas que se cortar o cabelo ele vai crescer Gente, não Então, se você quer, assim, seu cabelo pode ter feio, danificado Ressecado Entrado Igual a quarta dica, né Igual a quarta dica Que eu disse Ele vai ter seu cabelo uma vez por semana Então, se seu cabelo tá, assim, feio, danificado Entrado seu cabelo uma vez por semana Que ele vai ficar assim Vai crescer bonito e saudável Então não corte seu cabelo Tá bom, gente? E essas foram as dicas Se você gostou Dê seu like Se inscreva no canal aqui embaixo Dê seu sugestão de vídeo aqui embaixo também E compartilhe com seus amigos Dê seu aí embaixo Sugestão de vídeo E foi isso, gente Então, gente Beijo, tchau Voltei Então, gente Outra vez Comprar as dicas, tá? Faça no seu cabelo Vai crescer assim Bonito e saudável, tá? Então siga minhas dicas Que você vai ter seu cabelo super bonito e saudável Beijo